Nessa terra de lendas e mistérios, os castelos fazem parte da paisagem, mas nenhum é tão popular quanto este, no coração da floresta de Kelbourne, 30 quilômetros a oeste de Glasgow, uma das principais cidades da Escócia. Sobre as paredes medievais erguidas há oito séculos, reinam absolutos moderníssimos grafites, obra de artistas brasileiros que em 2007 foram contratados para dar uma melhorada na imagem carrancuda do castelo. Na época, nós acompanhamos o trabalho deles numa reportagem para o Jornal Nacional, um trabalho inédito sobre paredes construídas 300 anos antes do descobrimento do Brasil. Francisco Rodrigues, o Nunca, Nina Pandolfo e os gêmeos Otávio e Gustavo sabiam que seria uma pintura temporária, somente até que começasse a reforma, que previa a retirada de todo o reboco do velho prédio, num prazo máximo de quatro anos. A parede original do castelo era assim, de pedra. Esse reboco foi ideia do antigo dono, pai do atual proprietário, 50 anos atrás. Mas o departamento do patrimônio histórico da Escócia mandou retirar, deixar como era. Antes disso, os filhos do dono, jovens, decidiram brincar um pouco. David explica que ele e sua irmã Alice ficaram encantados quando viram numa revista os trabalhos dos grafiteiros brasileiros e convenceram o pai a entrar na onda. Mas o sucesso dos desenhos foi tanto que o castelo virou um dos símbolos da Escócia e está em todos os folhetos promocionais do país, em cartões postais e até em camisetas. E agora, quem tem coragem de botar isso abaixo? O castelo de Kelbourne costumava ser um mero detalhe no meio dessa imensa propriedade. O que atraía mesmo os visitantes eram as trilhas no meio do mato, o contato com a natureza. Mas depois que o fantasmagórico prédio ganhou essas cores alegres e divertidas, o número de turistas aumentou em cerca de 20%. E o dono, o duque de Glasgow, que no começo torcia o nariz para os desenhos, decidiu entrar na justiça para manter esse jeito bem brasileiro. Confesso que fiquei apreensivo quando meus filhos vieram com esse projeto. Achei a ideia maluca, mas não quis contrariá-los. Em São Paulo, localizamos os autores dessa ousadia. O que a gente viveu ali é o que valeu. A gente pode até voltar e pintar outra parte do castelo, viver isso de novo, mas acho que aquele momento foi um momento mágico na nossa vida. Pintar um castelo que é mais velho do que o meu país, realmente acho que é uma ousadia. Foi uma experiência bem diferente, bem única para mim. Independentemente do resultado da batalha judicial, o dono do castelo já faz planos para perpetuar os grafites. Por exemplo, fotografar todos os desenhos e botar em quadros para enfeitar o interior do prédio. A ideia é expulsar os fantasmas medievais e dar um ar mais descontraído a esse patrimônio cultural. Um legítimo escocês, sim, mas com gostinho brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti